É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Transepirar, 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 sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga, bebida, seu briga, bebida, seu briga, bebida, saiu confusão Seu briga, bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Transepirar, 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 sai sobre o caixão Transepirar, 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 sai sobre o caixão E uma garrafa de rum Teu briga bem vida, saiu confusão E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum Três em pirá, três em pirá, três em pirá, sai sobre o caixão E uma garrafa de rum Teu briga bem vida, teu briga bem vida, saiu confusão E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum É pra todo mundo beber É pra todo mundo beber Três em pirá, três em pirá, três em pirá, sai sobre o caixão Três em pirá, três em pirá, três em pirá, sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Não briga, bebida, saiu confusão Não briga, bebida, não briga, bebida, não briga, bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum